Olá gente, hoje vamos falar sobre o período regencial no Brasil, o período de 1831 a 1840. É um período também chamado de grande instabilidade, é um período de ameaça à unidade territorial brasileira. Vamos falar sobre alguns movimentos, como a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835, um levante escravo de formação dos Malês, formação muçulmana. Então eles tinham o objetivo de tomar Salvador e matar as pessoas de origem europeia e matar os indígenas. E aqueles escravos que fossem muçulmanos, proporcionar liberdade, e os escravos que não fossem permanecer como escravo. Então essa revolta é uma revolta que conta com 600 rebeldes, mas que muito rápido ela é combatida. Então os principais líderes são fuzilados e os outros são vítimas desticotadas, os exílios, prisões, enfim. E a cabanagem é o que acontece no Grão-Pará, na província de Grão-Pará. O interesse dessa... foi uma das mais sangrentas revoltas, a de cabanagem. Contou aí com a morte, o resultado final foi a morte de 30 mil homens, ou seja, 20% da população. E quem participava eram negros, índios, mestiços, era chamado de cabanagem por a moradia deles serem cabanas, as condições difíceis, os problemas econômicos, crises econômicas. E basicamente as reivindicações estavam ligadas ao presidente de província, que eles desejavam que fosse o Conego Batista. E naquele período quem nomeava eram os regentes e o imperador, no caso os regentes. Então foi nomeado Lobo de Souza, que teve problemas com os rebelados e fez uma perseguição aos rebelados. E isso foi feito para basicamente diminuir a potência da revolta, mas na verdade fez aumentar a potência da revolta. Eles se organizaram para ter mais sucesso nessa revolta contra o Império. Então o seu líder, Eduardo Angelim, de apenas 21 anos, lutou até quando pôde, 1940, quando o movimento repreendido, a força imperial repreende o movimento. E a gente observa que são tempos e anos de luta, anos de resistência, anos contra os interesses imperiais e regenciais. E é uma forte, é uma ameaça, é uma pedra no sapato dos regentes de quem está no poder. A outra revolta regencial que nós vamos falar, a Guerra dos Farrapos, aqui tem uma duração maior, acontece no Rio Grande do Sul, tem como líder Bento Gonçalves, e a sua principal reivindicação está voltada para a questão de quem está participando, são os estancieiros, os charqueadores, e eles lutam pela questão e reivindicam o fato da charque do Brasil, pelos impostos que são passados para eles, não tem uma boa condição na concorrência com a charque do Uruguai e da Argentina. Então eles se sentem prejudicados por isso, como também se sentem prejudicados pelo fato dos impostos que são pagos em Rio Grande do Sul, e vão ser enviados para todo o Brasil. Então são reivindicações contra o império. Outra, os exaltados, perdão, eles reivindicavam a questão da república, eles tinham o interesse, os radicais, de proclamar a república. Em 1839 se proclama a república Juliana, que leva esse nome, não em homenagem à minha pessoa, mas leva esse nome em homenagem por ter sido proclamada em julho. E acontece em 1845, entre essa revolta que é tão, que como a gente observa, o período temporal é a mais longa, vai se encerrar com a paz honrosa, é um acordo que se estabelece, e nesse acordo que se estabelece alguns interesses para os revoltados, dos rebelados, perdão. Então eles pediam autonomia para o presidente de província, pedia que acontecesse 25, aumentasse 25% de impostos para a charque platina, e também como a forma de ter os seus interesses atendidos, e acontece o final, se finaliza mais também com a guerra, bem com sérios danos, com sérias consequências para a região e para o Brasil. A balaiada, a balaiada acontece em 1838, 1834, lá na região, perdão, a revolta se chama dos farrapos, os farrapos eram justamente o nome que se dava pelo fato deles não terem os, eles não terem fardamentos para a luta, então era uma forma de inferiorizá-los, então chamavam os farrapos, basicamente esse sentido aí. Balaiada, a balaiada acontece no Maranhão, é uma condição de crise política, de péssima condição para a população, e o principal líder é o líder Manuel dos Anjos, é fabricante de balaio, que ele é artesão, por ter esse nome, por ele ser o líder, o nome do movimento se chama a balaiada, em referência a ele, e é um movimento contra também os interesses dos portugueses, os portugueses que faziam parte junto à elite, e os portugueses eram os principais favorecidos, e o principal estopim dessa balaiada é quando acontece um recrutamento forçado para a marinha, para o exército, então é o estopim, aí a população atende contra os interesses imperiais. A sabinada acontece na Bahia, o líder desse movimento é o Francisco Sabina, o médico jornalista, que tem um forte teo anti-lusitano contra o império, contra os portugueses, também contra o domínio também dos portugueses no mercado, o domínio dos portugueses, que fazia com que os baianos fossem prejudicados pelo domínio do comércio português, então eles também eram movimentos de autonomia, esse movimento, a sabinada, não contava com o apoio dos fazendeiros e dos escravos, mas contava com a participação da classe média e do exército, então eles reivindicavam a separação da Bahia, do Brasil, até o momento que D. Pedro II, no caso, se tornasse maior de idade, então eles defendiam essa separação. Então, movimentos conta, movimento também, como eu falei agora há pouco, com forte teo anti-lusitano. Eu trouxe aqui no finalzinho do nosso resumo sobre as principais revoltas regenciais, para a gente lembrar do porquê que eu falei que é um período também chamado de instabilidade, de ameaça à unidade territorial, porque essas revoltas, se elas não fossem contidas, o interesse dos regentes, o interesse do golpe da maioridade, que é o nosso próximo conteúdo, era conter essas revoltas, o medo que sentia, ameaça que sentia, que essas revoltas resultassem na independência dessas províncias, que hoje nós chamamos de Estado, mas era chamado de província. Então, essas províncias conseguissem a sua autonomia, conseguissem a separação. Então, justamente é esse motivo que se chama de instabilidade e a unidade ameaçada. Só que esses movimentos que foram reprimidos, reprimidos com mortes, reprimidos com... Muitas pessoas foram exiladas. Enfim, mas foi um momento que a gente trata, a gente traz muito forte o caráter revolucionário, o caráter de luta, o caráter de reivindicação, que é muito forte na nossa história. Para a gente não comprar uma ideia que o brasileiro assiste tudo calado, não reivindica. Enfim, para a gente ter muito clara a noção de como o Nordeste, o Sul e o Norte, eles lutaram com vidas, como, por exemplo, a Revolta de Grão-Pará, que 30 mil homens morreram defendendo os seus interesses e o melhor para a população do que eles acreditavam. Enfim, então, falando um pouco sobre... Um resumo sobre essas principais revoltas. Espero que vocês tenham entendido. Espero que ajude na resolução da atividade. Então, tem lá no livro de vocês um questionário sobre essas principais revoltas. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, que ajude na resolução da atividade de vocês. Então, a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.